O que foi? Tem uma fila O pessoal está apetando a coisa aí Mas está muito grande O pessoal está apetando a coisa aí Dois lados E... Tomou aí, Tubarão, tomou aí, hein Aê, eu falei Vai segurando aí, né, garoto Vai segurando Não dá pra ver nada O meu aí, segura Aê Segurando, garoto Garoto, rapaz Eu vi como topou, velho Não, está vendo fazer cagada Dentro de lá, Tubarão Deus do céu, rapaz Tomou a carreta de trás, primeiro Não deu tempo pra ver se recombou tudo Acombou tudo aí Dá pra ver nada, Tubarão, devagar aqui, hein Segurar, vamos segurar, vamos segurar Isso aí, isso aí É daquilo, rapaz Não deu uma linguagem Não, não, demorou, demorou, Tubarão E a tela lá atrás, o papai O cara vai tomar logo aí na frente É só aguardar É questão de minuto